Está louca porquê? Não, foi a minha que foi. Posso? Já cá estão a Matilde Calado e a Mia Tomé. É muito bem-vindas ao programa. Ok. Agora podes falar com elas. Ouviram também? Sim. Quais vezes isto com os espíritos. Vocês acreditam em teorias? Claro, só acredito. Qual? Por causa do Paul McCartney é uma teoria... Essa é muito válida, não é? E está super fundamentada no site. Está demasiado bem, não é? www.pallmcartneyjustdied.com Completamente a apanhar de bar. Continuem. Diz-se que o Paul McCartney morreu e que foi substituído. E há uma série de promas, de evidências nas capas dos almas. Ah, como é a Vila Vinho? Sim. Como quem? Ah, a Vila Vinho. Ah, também morreu. Também, está bem. Dizem. Exato. Conforme podem ver no site da Vila Vinho Just Died.com Muito bom. Esse não conheço. Olha, mas hoje vêm aqui falar-nos de um filme. Quem é? Com o Gado. Com o Gado. Com o Gado. Queres começar tu? Não, não. Então vá. Estou ouvindo Vampire Weekend. Sim. É a minha lista. Ah, que bom, que bom. Só um poder. Gosto bem deles. Então, eu escrevi para o Expresso, para o Vida Extra, durante um ano. Tinha uma crónica semanal chamada Mia Leniel e a última crónica que eu escrevi era sobre a forma como o Hitchcock tratava mal as atrizes. Bom, isto é muito repetitório, não é? Sim. Dito assim. Mas, por aí. E, na altura, eu e a Matilde já tínhamos trabalhado juntas. Tínhamos feito um filme juntas. Quando for tarde o meu filme anterior. E eu disse, olha, eu escrevi esta crónica e isto podia dar um filme. O que é que tu achas? E mandei-lhe o texto e agora podes continuar se quiser. Então, a Mia mandou o texto antes da quarentena arrebentar. A quarentena arrebentou. E a Mia ligou-me um dia, epá, estou um bocado aborrecida. Não podemos fazer isto na mesma. Exato, porque a ideia era filmarmos sem Covid, não é? Claro. E fazer a coisa bem. Então, assim, tivemos que fazer a coisa à distância. Foi mesmo um filme feito na quarentena. Pronto, a Matilde tem os seus meios em casa, o seu estúdio de edição. Eu tenho um pequeno estúdio de som, onde também costumo gravar as minhas locuções. E então... Tens uma voz incrível. É dizer isso. É, não é? É muito... não é? Obrigada. Estupenda. Estupenda. Fala mais. Fala mais. Estupenda. Em relação ao filme com o Mugado, vou já lá, mas eu ia falar disso mais tarde. Mas fizeram um filme também juntas, que foi o Quando For Tarde, que ganharam o prémio. Agora há pouquíssimo tempo. Agora passada no Porto Freme, que é um festival... Obrigada. Qual é que é a sensação de... não sei... A partida não terá sido o vosso primeiro filme, mas é, se calhar, o primeiro assim mais reconhecido e qual é que é a sensação de... Sim. O Quando For Tarde está a fazer um percurso muito interessante e a receber vários prémios e a ser visto por muita gente. O que, de alguma maneira, traz também uma nova força para eu continuar a fazer filmes e para continuar a trabalhar com a minha. porque, para além dos filmes, esta relação de amizade cresceu e é de continuar. De alguma forma, a batalha, não perdes a esperança, não é? Dá-te força para continuar a batalhar neste meio. É bom receber prémios, não é? É bom receber prémios, não é? Quer dizer... Inés, como o gado vocês falam... Pá, sabem que ao início, juro, quando li o nome do filme eu não conhecia... Sabes que era um vegan. Já sabes? A Sheikin era ali, talvez as pessoas... Então, eu não sei se vocês conhecem essa expressão... Sim. Pronto. Porque o Hitchcock... Exatamente. Ele dizia que as atrizes deviam... As atrizes e os atores. Mas, enfim, a relação dele possessiva com as mulheres era mesmo muito à descarada. Então, ele sugeria que as mulheres deviam ser tratadas como o gado. Então, decidimos partir daí. E lemos algumas coisas sobre, por exemplo, o filme dele, o Rebeca. O Rebeca, sim. Em que há relatos da protagonista... Foi aquela que mais abertamente deu entrevistas e... Sobre a má experiência. Sobre a sua má experiência. Apesar de, numa idade mais tardia, a Grace Kelly também ter falado... Sim. Sobre o quão perturbador foi aquela experiência. A Rebeca. Sim, o Rebeca. Basicamente, ele punha as atrizes num estado de ansiedade na vida real para poder filmar aquilo. E outra coisa curiosa que se falava muito sobre ele, ele filmava com aquelas mulheres. Mas nunca, em entrevistas publicamente, nunca as elogiava. Não sei se sabem também, a mulher dele, a mulher do Hitchcock, foi assim uma grande bengala. Eu acho que mais que uma bengala. Ela é que, provavelmente, escreveu grande parte dos filmes dele. Ok. E ficou sempre na sombra. Isto é mesmo injusto, não é? Como é que foi para vocês fazerem essa pesquisa sobre um homem assim? Vocês se sentiram? O que é que se sentiram? Voltadas com mulheres, como é óbvio? Na faculdade, nós estudamos Hitchcock e a perspectiva que tu tens é muito glorificada, não é? De um grande mestre. A Mia depois para a crónica. E não deixa de o ser, ok? Tu vês os filmes dele e são absolutamente incríveis. Eu adoro os filmes do Hitchcock. Mas depois parece que quando conhecemos a pessoa por trás perde-me completamente. Sim. Ficas assim a sério. A sério que ela está tão incrível no filme porque foi sujeita a estar com aquela pressão. Apesar de ser um filme focado na forma, neste comportamento que ele tinha, vocês sentem que é um filme de emancipação feminista também? Sim, também. Eu acho que é muito importante falar dessa questão do feminismo e do direito de igualdade porque parece que é uma coisa que está resolvida, mas não está, não é? Era o que eu ia perguntar, porque claro que se calhar na altura do Hitchcock seria mais mascarado, mas hoje em dia provavelmente continuará a acontecer. As coisas evoluíram, obviamente, e este filme nasce também muito porque há que perpetuar esta conversa, nunca parar de falar sobre isto. Porque nunca vamos chegar ao fim da meta porque vai haver sempre formas de evoluir a sociedade. Por isso, de alguma maneira, continuar a conversar sobre isto é importante. Muito. E aqui falámos no cinema, não é? Mas está em todo lado. As áreas, claro. Os homens ganham mais que as mulheres numa série de áreas. Os homens ganham mais que as mulheres. É verdade. Vocês vão estar dia 5 de novembro, este filme vai estar no Festival Emotion. Sim. Estão a prémio, estão a concurso? Vai ser estranho. Claro. Claro. É assim, claro. Depois disso, onde é que as pessoas poderão ver o filme? Muito rápido, estamos a fechar. Vai fazer o percurso dos festivais nacionais e para o ano vai para a TV. Exato. Em princípio, para o ano vai para a TV. Vamos acompanhar. Ou depois na televisão combinamos e vemos. É tão boa, não é? Muito obrigada por terem vindo. Obrigada. Boa sorte. Espero que ganhem. E agora, vamos acabar aqui o programa sem nos levantarmos sequer, não é? Bem, não se esqueçam que amanhã há um novo episódio do Curto Circuito Home Edition, às 13h45, nós regressamos ao estúdio no domingo, às 10h30 da manhã, num programa muito fresco. Sim. Um beijo.